Música Foi divulgada nesta segunda-feira a lista da primeira chamada do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Os convocados devem fazer a matrícula na Instituição Pública de Ensino Superior nos dias 19, 22 e 23 de junho. Nesta segunda edição do ano, o SISU está oferecendo cerca de 55 mil vagas em 72 instituições públicas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, quem não foi convocado nesta etapa pode se inscrever na lista de espera, diretamente no site do SISU, entre os dias 15 e 26 de junho. O resultado da convocação dos candidatos em lista de espera vai ser divulgado no dia 2 de julho. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música